Rainbow Six Siege já está no seu oitavo ano de conteúdo e muitas coisas que já era para estarem no game desde o seu lançamento só estão começando a ser introduzidas agora dentro do jogo coisas como crossplay, remapeamento dos botões, dos controles para a galera do console, FOV e muito mais coisas muitas coisas fizeram o R6 caminhar para trás a passos extremamente largos desde contradições da própria Ubisoft, bugs horríveis, nerfs em operadores que não tinham necessidade alguma demora em retrabalho de operadores, demora em rework de mapas, adiamento de novidades e mais algumas outras coisas um ponto que quero ressaltar aqui é a parte dos bugs não que as outras coisas são menos importantes, mas quero dar ênfase nos bugs no decorrer de todas as temporadas do jogo, mesmo tendo TTS para o pessoal do PC a Ubisoft toda temporada lança uma season extremamente bugada e isso tira muito hype das pessoas que querem jogar essa nova temporada no PC até que eles corrigem um pouquinho mais rápido, agora no console eles demoram demais para corrigir os bugs vou citar um dos bugs mais chatos que já teve no R6 e que eu presenciei e esse em específico quem sofria era só a galera do Playstation, o bug funcionava mais ou menos assim lembrando pessoal que era mais ou menos dessa forma, não lembro certinho porque já faz, acho que tem uma ou duas seasons atrás mas era basicamente dessa forma, quando o time via que estava perdendo a rank um dos players desse time entrava na conta de outro player desse mesmo time porém no PS4, no caso outro videogame um exemplo, o cara do PS4 entrava na conta de quem era do PS5 e simplesmente bugava a partida fazendo com que ficasse dois players ao mesmo tempo e com a mesma ID dois players com a mesma ID na mesma partida era mais ou menos dessa forma mas afinal rapaziada, qual que era o intuito desse bug? o intuito era fazer com que o time que estivesse ganhando a partida não ganhasse pontos e o time que estava perdendo não perdesse pontos tipo, o time que estava ganhando não ia ganhar e quem estava perdendo também não ia perder eu estou falando desse bug, foi, mano, foi extremamente chato e frustrante cair com pessoas contra pessoas que faziam esse bug simplesmente não tinha o que fazer quando o outro time bugava basicamente era continuar a rank e continuar jogando sem ganhar os pontos não ganhar nada de caso nos pontos, né? e esse bug demorou horrores, mano, demorou demais pra Ubisoft consertar conheço bastante gente, conheço bastante pessoa que na época desse bug parou de jogar e só voltou quando ele saiu mas demorou bastante pra sair, pessoal lembrando que esse foi um dos bugs, dos vários bugs que já teve no R6, demorou desde quando eu comecei a jogar o jogo pra valer mais ou menos ali em 2017, 2018 esses bugs sempre estiveram no R6 e a Ubisoft sempre demorou demais pra arrumar ultimamente até que eles estão arrumando um pouquinho mais rápido mas mesmo assim sempre tem bugs super chatos em todo início de temporada é sempre dessa forma, rapaziada eu sinceramente prefiro que eles demorem um pouco mais pra lançar a sazão nova do que lançarem uma temporada toda bugada toda bugada no início da temporada, né? como sempre eles fazem pessoal, e se você estiver curtindo o vídeo até aqui não se esquece de se inscrever no canal compartilhar e comentar no vídeo demorou? pra me ajudar a bater aquela meta dos 20 mil inscritos uma das coisas que na minha opinião que mais ajudaria o R6 era a Ubisoft escutar a comunidade afinal, quem realmente movimenta o jogo somos nós, a comunidade como já falei anteriormente tem muitas coisas que já era pra estarem no R6 no seu lançamento porém não estavam e muitas dessas coisas a comunidade já vinha pedindo pra Ubisoft colocar no jogo há muito tempo uma das coisas que posso citar é o modo TDM FOV entre outras funções que demoraram demais pra sair do jogo pra sair no jogo no caso eu sinceramente acho que ela poderia olhar mais pra comunidade como um todo, tá ligado? e escutar coisas como melhorias de mapas feita pela comunidade melhorias em operadores também operadores com funções novas também feita pela comunidade e tipo, muito mais coisas que eles poderiam colocar dentro do jogo que faria o jogo crescer muito mais óbvio que existe outros pontos a melhorar no jogo mas com a comunidade envolvida rapaziada dentro do jogo o R6 só cresceria cada vez mais isso de eles fomentarem a comunidade pedir opinião iria ajudar o jogo crescer extremamente ia fazer só o jogo crescer era basicamente isso que eu queria falar pra vocês nessa parte que eles poderiam melhorar no R6 então pessoal pra ser bem sincero com vocês eu não sei se ela está realmente se empenhando no R6 como dizem da forma que eles deveriam estar se empenhando mas recentemente foram anunciadas algumas melhorias pra nova Season do R6 coisas como o remapeamento dos botões pra galera do console como falei anteriormente melhorias no mapa consulado que por sinal já tinha passado da hora é um dos mapas que está no jogo a maior cota geral pedindo já tinham pedido a comunidade em si é um negócio também que eu já tinha falado da comunidade a comunidade em si já não aguentava mais jogar o mapa consulado né rapaziada e um novo get também pra bloqueio de drone câmera livre no modo replay da partida novos modos de tiro também como aqueles que os bonecos ficam parados e você vai treinando sua mira neles ou aquelas bolinhas que ficam se mexendo o tempo todo e você tem que ir acertando nelas tá ligado é esse modo que vai chegar no R6 se eu não me engano é do Aynlab e mano isso pra treinar já era pra estar no R6 de uma cota isso eu não digo mas pelo menos o negócio dos operadores dos bonecos no caso acho que vai ser os operadores em si que vai ficar lá não sei mas isso dos operadores ficar parado pra você poder ir treinando flick esse tipo de coisa mano já deveria ter no R6 desde o lançamento junto com o negócio do remapeamento dos botões que eu falei pra vocês mas de certa forma pessoal isso até me deixa mais contente me deixa feliz eu acho que deixa a comunidade também contente por conta que eles estão lançando já novidades novas que já por mais que já era pra estarem no jogo é uma novidade né não mas rapaziada pra ser bem sincero com vocês eu só quero que o R6 melhore cada vez mais e que ele tenha um reconhecimento que ele merece tá ligado mas pra isso não só nós da comunidade como a Ubisoft tem que querer fazer do R6 um jogo melhor né mas e você você acha que o R6 tá melhorando quais são os pontos que você acha que ele precisa melhorar me fala aí nos comentários porque eu leio todos os comentários rapaziada vou tá respondendo todos vou ler todos também demorou e se você tiver também se vocês tiverem sugestões de temas que vocês querem que eu trago aqui pro canal vou ver como que vai ser esse vídeo se vocês vão curtir se vocês curtirem vou tá trazendo mais esse tipo de conteúdo se não não vou trazer mais não rapaziada mas espero de verdade que vocês tenham gostado desse vídeo desse como eu falei pra vocês desse formato novo né de conteúdo falando mais em questões do jogo e tal pessoal mas pra finalizar o vídeo eu acho sim que o Rainbow Six ele não tá na sua melhor fase mas ele tá caminhando pra ela demorou mas é isso rapaziada se eu ver que vocês estão curtindo eu vou trazer mais esse tipo de conteúdo tamo junto é só o começo e fiquem com Deus tchau